Oi, desse jeito eu fico louco, mulher puta que pariu Ela senta na ponta da pistola, senta na ponta da pistola, vai kebola no microfone fuzil Ela senta na ponta da pistola, senta na ponta da pistola, senta na ponta da pistola Ou rebola no vinho do fuzil Vinte e quatro tão repulando no pau, vinte e quatro tão repulando no pau Vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro tão repulando no pau Dói de quebrada carburando, só vendo ela senta Em sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te puar Que ela vai te empurrar e eu vou te puar Que ela vai te empurrar e eu vou te puar Eu conheço um lugar, tu vai me mamar Na viela, vielinha arrastei de lado Sua calcinha empurrou o caralho Na taxota, na onda do verdinho Que você goza Na viela, vielinha arrastei de lado Sua calcinha empurrou o caralho Na taxota, na onda do verdinho Que você goza Vem raspadinha Vem raspadinha Vem raspadinha Se meu nome sai da tua amiguinha Que hoje tu tá suave e você tá sancinha Seus pais saíram pra jantar só voltar no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer um outro dia Eu vou puxar o teu cabelo e fazer como antes Eu vou te dar várias línguas e te deixo afregante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixo molhar Tropa do Nova tá na pista Com a goc tudo com pentão de trinta Com o modo rajada ela tanta mais linda ainda Essa é a tropa do GB e o bonde não tem vida Tropa do Nova tá na pista Com a goc tudo com pentão de trinta No modo rajada ela tanta mais linda ainda Essa é a tropa do GB e o bonde não tem vida Já acionei no rádio e desci o plantão Eu entoquei minha carga e parti pro bailão Porque o dia é sexta-feira É dia de sacanagem a chuca Já brota rapi Sabe que fica à vontade Ela não vem só Vem junto com as amiguinha Doida pra sentar na pica E pra se envolver com os cria Mas pode ficar tranquila Que nós vamos te escolher Vamos te levar pra casa Nós vai enguiçar você Essa é a tropa dos cria Tudo nós somos bandido Ela sai com as suas amigas Ela sai com as suas amigas Pra poder dar pros amigos E pra poder Pra poder dar pros amigos E pra poder Pra poder dar pros amigos As filhinhas de papai Gosta de correr perigas Patricinha de área nobre Tudo quer foder comigo Pra poder Pra poder dar pros amigos Pra poder Pra poder dar pros amigos As filhinhas de papai Gostar de porra e perigas Patricinha de área nobre Tudo quer foder comigo Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando o bucetão Enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos Pode postar aquele videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash E eu tô gravando você pagando um bocet Faz a voz, olho feche E eu tô gravando, você joga no boquete